Então galera, um inscrito perguntou aí o que eu achava sobre ele iniciar uma criação com animais de alta genética, genética apurada e tudo mais. Vai a minha opinião. Eu acho interessante galera, mas de acordo com cada região, tá bom? Cada região, com cada produtor. Aqui na minha região, encontrar animais com genética apurada é um pouco mais difícil. E o meu mercado aqui, ele suporta animal SRD, né? Sem raça definida, tá certo? Se você quiser saber mais, vai aparecer um cardzinho aí sobre animais SRD, clica lá e assiste o vídeo. Então comporta esses animais aqui sem raça definida. Uns animais que estão adaptados aqui ao sertão, que sobrevivem comendo muitas coisas que o animal de genética também come, porém não tem o desenvolvimento esperado, por causa da ingestão daquele alimento não é o suficiente para o desenvolvimento da carcaça desses animais de alta genética. O animal de alta genética, ele precisa também de uma nutrição melhor. Os dois animais precisam de uma nutrição excelente. Porém, esse animal SRD, o mercado já sabe que ele é um animal com a carne, com menos carne. Então, já a expectativa de pegar um animal com muita carne, já não tem, né? Quando o produtor ou o açougueiro compra um animal de alta genética, ele já vai atrás daquela carne diferenciada. Então, para o animal apresentar esse tipo de carne, o produtor tem que suprir ele com a alimentação mais forte, né? Com a ração mais balanceada. E o que ele tem que fazer também? Um estudo de mercado. Tem que ver se na região dele tem mercado para a saída desse tipo de carne, desse tipo de genética. Não adianta nada o cara ter uma excelente produção, ter um excelente rebanho na hora de escoar a produção da carne. Seja um animal para carne, seja um reprodutor da genética, seja um animal leiteiro. Não adianta nada ele ter um excelente animal aí e não conseguir escoar essa produção de acordo com os custos dele, né? Recebendo um valor justo para que ele tenha um lucro esperado. Um exemplo que eu tenho para passar para vocês é de suíno. Aqui na nossa região, inclusive meu pai, ele gosta muito da carne de suína, daquele suíno porco, que o piau, o preto, o caipira. O pessoal chama até de porco caipira aqui. Ele tem uma carne mais densa, né? É uma carne mais escura. Então, por isso você já tem uma ideia. Tem um mercado para o porco caipira, porco preto, pequeno. E já tem outro mercado que admite o porco maior, porque 10 arrobas, tá? Ou maior. Aquele porco branco que o pessoal cria na ração. Então, varia muito de região para região. Cada região aceita um mercado diferente aí. E só sabe isso tentando fazer estudo. E mesmo com estudo de mercado, ele não é certeza de garantia de sucesso. Mas é um minimizador de erros futuros aí. Outro exemplo que a gente tem aqui também é o índio gigante. A galinha caipira é índio gigante, tá? O índio gigante aqui na nossa região tem alguns criadores aqui. E tem pessoas que não gostam daquele animal na hora de preparar o seu alimento, né? É uns que acham que ele é muito caneludo, que ele tem pouca carne, é um animal muito grande e pouca carne. Tem algumas pessoas que já gostam da galinha caipira, aquela caipirão, que é a galinha caipira melhorada. Já tem outros que desejam, igual o sistema aqui que eu tenho de criação, que gostam mais da galinha caipira. A de capoeira, aquela galinha caipira que a gente cria há vários, vários anos, em várias décadas. E aquele animal pequeno, que demora mais de um ano pra estar pronto pro abate. A carne é mais dura, mais preta. Então tem mercado pra cada tipo de carne aí, pra cada tipo de comércio. Agora tem que ver em região aí. Tem região que não aceita a galinha caipira. Tem região que não aceita muita galinha de granja, tá? Ou que aceita as duas, mas o valor de um é muito mais alto em relação ao outro. Então tudo isso aí tem que ser visto, tem que ser estudado pelo criador que quer começar uma criação aí de ovinos e caprinos também. O primeiro que tem que ser feito é o estudo de mercado. Ele fazendo um estudo de mercado, ele vai ter uma ideia do que o mercado dele comporta. Existem algumas regiões aí que culturalmente não aceitam a carne de caprino e ovinho. O consumo é baixíssimo. Então, nessas regiões, o criador pode ter os animais normalmente. Porém, na hora de escoar a sua produção, ele já sabe que ele vai ter um limitador. Se ele não escoar para fora daquela região dele, ele vai ter um limitador ali no fornecimento daquele tipo de animal, daquele tipo de carne para aquela região em específico. Então o que ele tem que fazer é um estudo de mercado. Animais de genética elevada consomem uma ração mais balanceada, ou deveriam consumir uma ração mais balanceada, para ter um aproveitamento maior daquela genética dele. Você também pode começar com o animal SRD e ir introduzindo algumas genéticas através de umas fêmeas melhoradas, de uns reprodutores com genética mais apurada, e aos poucos ir elevando o seu plantel. Consequentemente, esses animais vão se adequando àquele ecossistema que eles vão vivendo. Quanto mais período ele viver naquele ecossistema, mais adaptados eles vão ficar naquele local de criação deles ali. Então amigo, você que está querendo começar uma criação aí, faz um estudozinho de mercado aí, dá uma olhadinha nos açougos aí, nos vendedores, visita alguns criadores, vejam o que eles acham do mercado aí da sua região, como é que é a aceitação de um animal com a genética apurada, qual é a saída que tem para os animais com alta genética. Antes de investir, faça um estudozinho de mercado aí, você mesmo de boca a boca percorre aí as regiões aí, percorre as criações, as propriedades aí, fale com outros criadores e veja se a saída desse tipo de animal é grande na sua região aí. Aí algumas pessoas que estão vendo o vídeo aí podem até comentar, né? Ah, mas é óbvio que um animal com alta genética é melhor. Não necessariamente, pessoal. Lembrando que eu estou dando minha opinião em relação a uma localidade em específico, tá? Não dá para generalizar, dizer que a genética, alta genética é melhor em qualquer região. Óbvio que ajuda demais, né? O animal com a carcaça é melhor, é bem mais fácil para vender. O animal com mais peso, você ganha mais lucro. Mas não necessariamente em todas as regiões, isso vai ser em definitivo. Para você ter uma ideia, o Nordeste é o maior criador de caprinos, tá? Eu estava vendo uma pesquisa hoje, segundo o Censo 2017 aí, do IBGE. A Bahia também passou recentemente ao Rio Grande do Sul, com o maior criador de ovinos também. Mas aí para você ver, no Rio Grande do Sul, que é uma área mais fria, o pessoal cria mais ovinos. Ou seja, aquela adaptação do ovinos para aquela região, para eles é melhor. Tem que ter mais saída de mercado para lá, seja para lã, leite ou carne, ou criação de ovinos. Já o Nordeste gosta de criar muito caprinos, porque é uma área mais quente, semiárido. Algumas raças de caprinos já estão acostumadas com o nosso ecossistema. Então depende muito, pessoal, de cada região, de região para região, de cada sistema de criação, da disponibilidade de ração, do preço da ração, tá certo? Se você tiver um animal de alta genética, você tem que disponibilizar uma ração de melhor qualidade, tá bom? E em maior quantidade, tá certo? Não adianta você ter um animal de alta genética para soltar em uma caatinga. Ele vai sobreviver e tudo mais. Só que não vai ter aquele desenvolvimento esperado, tá? É como se você tivesse uma Ferrari e botasse uma gasolina de baixa qualidade, tá bom? Chegar um período lá que o motor dela vai fundir. Agora se você tem um carrinho mais velho para ir para a roça, você coloca a gasolina mais barata que tiver. Volta e meia, ele anda dando um probleminha lá, mas ele vai indo para frente e está sendo útil para você, tá bom? Então basicamente é isso aí, galera. Foi para passar para um inscrito o que ele queria, né? Em relação à minha opinião, em relação a ele criar animal de alta genética, que não tem na região dele. Pode ser uma mina de ouro, pode ser uma grande oportunidade. Ele só vai saber se ele fizer estudos e implantar isso na região de acordo, seguindo as normas, tudo certinho, estudando, especializando aí para ter uma excelente criação. Eu não posso dar uma opinião definitiva, dizer se é bom ou se é ruim, porque eu não conheço a região de cada um, tá? E também, mesmo se eu conhecesse, se eu falasse assim genericamente, eu estaria sempre muito leviando, né? Falar que, ah não, aqui é excelente, você vai conseguir 100%. Porque varia muito de criação para criação, de animal para caminhar, de propriedade para propriedade, da elevação da propriedade, tá? Do nível do solo, da quantidade de água, da quantidade de alimentos, do pasto, tudo isso aí são fatores que influenciam na criação. Então não adianta nada o cara chegar aqui e dizer que você vai dar muito certo aí na sua criação ou vai dar muito errado, porque é uma resposta sem embasamento, tá certo? Eu sei que a pessoa que queria chegar no vídeo aqui já tem uma resposta direta, falar, ah não, é bom ou é ruim, mas não tem como fazer isso. É muito leviando falar que é bom ou ruim. Tem que ser baseado nas experiências de outros, tá? E depois implantado isso na criação aí para ver se dá certo ou não, tá bom? Mas aí procure se informar, instrua, estude, procure cada vez mais aí aprendizado, porque o aprendizado diminui a quantidade de erros, tá? Não elimina, mas diminui. Um cara que tem um conhecimento, seja por experiência ou por estudo, minimiza um pouco os erros aí que tem na criação. Eu já desejo para ele uma boa sorte, que ele invista tudo certinho aí, que progrida aí. Se precisar de qualquer coisa do canal, dá um toque aqui que a gente procura sempre se ajudar. O canal está aqui para isso, para a gente ir aprendendo, né? Eu com vocês e eu passando um pouquinho também da experiência que eu tenho e que eu puder ajudar cada um de vocês, beleza? Então basicamente foi isso aí, galera. Espero que tenham gostado do vídeo aí. Aproveita e se inscreva no canal e deixa um likezinho no nosso vídeo aí, beleza? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!